Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê. Quando você está pegando um livro, dia e ovelha, aparece aquela descrição do sato, arados e tamas para os alimentos. Aí você vai ver lá o abacate e tamas, mas pula o abacate e tamas, e aí o que tem de famoso dessa lista? O cogumelo, a alho e cebola, é tamas, o que rajas, que se você é praticamente o jeito, você não pode comer. Ok? Isso é o que eu chamo de yoga de uma vez. Oi? É, então, na verdade, em sântico, o que seria? Sattvika, rajasika e tamasika. Em hindi, isso fica sattvika, rajasika e tamasika. Em hindi, isso fica sattvika e rajasika e tamasika. Pode ficar no ponto de hindi. Ok, tudo bem. Tá, tá. Não, tá de boa, tá bom. Então, aí, dentre essas coisas, o abacate e o abacate são tidos como coisas que são muito rajasikas para os estantes. Mas, de fato, o que acontece? É que o agra e a cebola mexem muito com o manicure, ou o swadstam, né? Não, está ficando aqui. É, o swadstam, que é o segundo e o terceiro chakra. E faz com que a energia fique muito intensa nos chakras mais básicos. Por isso que a galera com a quantidade de agra que come no janeiro, sai todo mundo chacoalhando, sambando, porque não dá para ficar muito parado com a quantidade de agrares que fica ali. Ok? A gente deve avaliar rajasakura e tamas nos três aninhos, não sei se é o chakras, que seja, e aí dá para você ver essa descrição melhor no meu curso de psicologia de esta móvel em 3. Pode ficar assistindo o móvel em 3, que é a de chakras, é melhor assistir o 2, que é di, sata, rajas e tamas. Ok? Então, de uma maneira bastante simples, o que é uma alimentação sátora? É aquele que você não comeu do tipo, nossa, me dá essa pizza aqui na frente ou a lasanha lá. Você comeu, o kit é o kit, a galera de boa, e durante a retenção você perde uma apreciação suave sobre o tipo de estar presente. no final você fica se sentindo bem, confortável e totalmente pacífica, tranquilo, estável, ok? O que é que é uma alimentação rajasakura? O que é uma alimentação rajasakura? Uma alimentação que você, a princípio, se sente muito bem comendo, eu vou dizer que você tem que fechar a floresta, eu não sei o que você sente, e depois você passa mal. Certo? Você engorda, fica com diabetes, fica com pular em uma filha, fica com algum programa que já ouve, porque você comeu muito mais para atender a tua boca do que para atender o teu barrigo. Certo? O que é que uma alimentação tá mal? É uma alimentação que nunca te fez bem, mas você nunca ligou para isso, você só continuou superando no meio da história. Basicamente hoje em dia isso é uma alimentação de congelador, e você fala, ah, mas é um natural congelado, esquentado no microondas e etc, ok? Além disso, uma alimentação sática é aquela que antes de você comer, você quando foi imune, quando você foi preparar o plantio daquela comida na alimentação sática, você agradeceu ao Divino, quando você regou, você agradeceu ao Divino, quando você colheu, você agradeceu ao Divino, quando você cozinou, você agradeceu ao Divino, quando você foi comer, você ofereceu ao Divino, quando você terminou de comer, você agradeceu ao Divino. Porque uma alimentação sática tem um processo mental de ter integração com a vida. Certo? Não é só fazer uma oração Pai Nosso muito divino, que isso já seja alguma coisa sática. O que é uma alimentação rajada? Eu preciso comer, para me manter vivo e conseguir fazer as coisas que são importantes com a vida, criar dinheiro, conquistar o mundo, ou qualquer coisa do jeito. Então, qual é uma alimentação rajada que no geral não existe hoje em dia? Que é uma alimentação rajada, que no geral não existe hoje em dia? As pessoas vão nos farrascaria e comem, ficam em coada, e fecham negócios, e tomam vinho e etc. Que é a alimentação que no geral, as pessoas estão descendo em custo e em custo. Então, a pressão em ser uma coisa que vai ser, que vai dar para fazer as outras coisas que são importantes na vida, que não é necessariamente com a doença alimentar. Eu ganho dinheiro, eu viajar para Paris, mas eu tenho para Paris, mas é algo assim. Eu também sou moderado. Ok? O que é uma alimentação tamásica é aquela que você come na frente da TV, assistindo TV ilusão, comendo a lasanha congelada no microondas, e tipo, tendo que comer mais, porque você não sente que é algo de uma aposta nenhuma, se você não comer mais, você vai se matar. É melhor se matar comendo, porque se matar por frente de um mundo, manda para a próxima lasanha. Ok? Então, não é só o que você está comendo, é o estado mental que você está cultivando. É tudo aí ao vivo. A pessoa que vai preparar a comida, poderia ser uma pessoa sacerdote, no sentido de que, é uma pessoa que faz suas práticas espirituais. E só as pessoas que são, digamos assim, com a mente saudável, deveria preparar a comida coisa boa. Ok? Então, para o vivo, não adianta você estar comendo uma alimentação, eu te disse, né? Teoricamente, uma alimentação sática, que é uma alimentação de leite, que tem vidas, uma alimentação de frutas, uma alimentação de pastões, e alguns tipos de grão. Ok? Não adianta uma pessoa estar comendo isso, xingando a pessoa da frente, e tipo, cuspindo na panela, que é onde está fazendo tudo. O estado sático do alimento é um estado natural, no sentido definido, daquela planta, aquele pêssego, essa ática. Ok? E sim, o estado, quando você come aquilo é realmente fruto. Por isso que, dentro de algumas tradições religiosas, como a gente tem, que a gente tem uma alimentação do artista, uma e-prachada é uma coisa importante. E-prachada é um meio de você cultivar sáticos na mente. Aí você vê o águia da conta de dinheiro aqui, não é o maior do que está. Mas o ponto é, na perspectiva dele, uma das principais formas como a gente alimenta e a nossa mente é através do que a gente põe na nossa boca. Então, teoricamente, dentro das frutas, as frutas são sáticos. Aí dentro das frutas, você vai ter frutas que são mais sáticos, já já, do que os tamás. Por exemplo, teoricamente, todas as frutas que hiperestimulam seus sentidos vão ser sáticos. Todas as frutas que trazem um peso maior para o seu sistema vão ser tamásicos. E todas as frutas que hiperestimulam seus sentidos e que as frutas de paradigma vão ser rajatas. Ok? Então, por exemplo, nesse sentido, o abacate é uma fruta sática, por ser fruta tamásica, por ser uma fruta pesada, muito diferente das frutas, assim como a jaca. Ok? Na lema da peça, que é um negócio assim, mais difícil, que você apreciou muito tempo, você vai ter um tempo para o seu sistema que a gente liga, que é uma fruta sática, que é sática. Ok? Aí dentro do conjunto, que é frutas. Dentro do Yucaba Muxicos, existe uma fruta que tá mais rajásica, tamásica ou sática. Uma fruta que tá muito verde, se você comer vai te fazer mal, é uma fruta tamásica. Uma fruta que tá madurinha, no ponto certo de você comer, é sática. Uma fruta que tá já fermentada e apodrecendo, ou tá rajásica ou tá tamásica. Ok? Então, isso é para entender, de uma maneira mais detalhada, o que é uma alimentação sática, rajásica e tamásica no Ayurveda. Nos livros de Yoga, você vai ver essa lista muito simplória e falar, ah, então se eu quero ter uma alimentação sática, eu tenho que comer só coisas sáticas. Isso não é exatamente verdade. Por exemplo, se você não é um iodo super avançado, e pode estar só tomando leite ou sem limitação de luz, os temperos, todos eles são rajásicos. Dentro dos temperos, tem temperos mais sáticos, mais rajásicos e mais tamás. Por exemplo, aquele que é de churro, de saquinha, é um tempero rajásico, tamásico. Aquele tempero que você, de alguma forma, comprou na pera, mas já tá um pouco mais velho, e o cara botou um corante ali em cima, pra ficar um pouco mais bonito, é um tempero rajásico rajásico. Aquele tempero que você acabou de colher, do teu alecrim, da tua hortinha, e tá cheio de cama, e você coloca um pitadinho, como você vê que ele já dá raquete bom, é um tempero rajásico e sai. Mas a ideia é que a gente tenha, no nosso dia a dia, uma alimentação, que a gente consiga estimular bom sátano no nosso sistema. E aí, como a gente estava conversando, existem cinco elementos. O elemento de Akashi, ele é tido basicamente como sátano, que é traduzido como espaço. O elemento de Vaio, que é traduzido como evento, ele é basicamente rajásico. e sátano, que é é fogo, né? O elemento de Jawa, que é água, ele é basicamente sátano e damas. E o elemento de terra, que é basicamente damas. Ok? Então, por isso que eu estava te dizendo, que as frutas, claramente, são as coisas mais sátano que as que tem. Porque eles mais também são formados a partir do que o Maio Leite se entende como elemento Jawa, água, e Akashi, então acho que é basicamente. Ok? Mas isso não quer dizer que se você pegar uma laranja super ácida, aquilo necessário muito para você. E isso não quer dizer, essa é uma parte muito importante, que para você ter uma alimentação sática, para você só deve ter uma coisa de sátano. Para você ter uma alimentação sática, você deve comer uma proporção que tende para o sátano. Um pouco de tamas, porque o tamas é o que vai fazer teu corpo desistir. Um pouco de rádios, porque o rádios é o que vai fazer o seu corpo, de alguma forma, tem energia para queimar. É a capacidade da química. E bastante sática, para você não fazer nada além do que você precisa fazer, para manter a sua mente indicada para você. Ok? Então, se você tiver uma alimentação só sática, provavelmente você não vai digerir aquilo, você não vai ter nenhum gadamon, nada que seja. Gadamon já é algum grau de rádios, entende? Então, no conceito do equilíbrio sátu-arais e jama, quando a gente diz um estado harmonioso de sátua, é um estado onde sátua prepondera, e não um estado onde só existe sátua. Segundo a definição de Kanshi, é impossível no mundo material existir só uma das dunas, das maras ganas. Elas sempre convivem. E o objetivo da gente é saber qual é a proporção adequada de tamas, rádios e sátu-arais para ter um estado em piásco e sátu-arais. Ok? Pensa isso como cores. As três cores básicas sempre vão se misturar, mas quando uma delas prepondera, você tem uma cor que, digamos assim, sobressai para que ela misture. Mas não é uma cor pura. Ok? E principalmente, quando eu estava te dizendo, se você está no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer coisa que seja, se você está num lugar onde tem muita buzinha, onde você tem muita, tipo, influência de um monte de mente, com um monte de problemas que estão sendo aqui ao redor, você tem uma alimentação sática demais, pode deixar até muito sutil demais. E essa mente sutil demais pode ficar, digamos, sortando, porque você ficou influenciada por aspectos mentais sutis que, de alguma forma, aproveitaram aquela ovelha no meio de um dono de louco. Certo? Então, se você quer ter uma alimentação super sática, de passar, sei lá, em um mês só comendo uma diota, é melhor você estar num ambiente mental sático. Se você está num ambiente mental mais rajado, que precisa pegar teu carro ali, que trabalha, etc. É importante que o teu alimento sente um pouco de tamanho, para você não ficar escutando a parede, falando. Para você não ficar, digamos assim, sendo influenciado pela pessoa que sentou ali. Tem aquela cadeira que ficou com, digamos assim, uma nuvem mental ali. E você, como está com uma mente muito sática, você não está sendo nenhuma de coisa. Um ambiente sático, você é uma água plástica. E que jogarem ali, você aceita, digamos assim, tipo um grado. Essa pessoa joga uma tonelada de cocô ali, de 60 de grado. Então, no meio de um lugar, onde tem um monte de tonelada de cocô, você pode jogar para o corpo direito, é bom você ter um sistema de filtro. E esse sistema de filtro vai ser dado por rádios, que estão nesse sentido que a gente está conversando. Então, só é muito bom uma alimentação ultra sática, num ambiente ultra sático. E só, digamos assim, possível fazer isso sempre equilibrar o barco que está, como a gente estava falando antes, se você tiver coerente no espaço que você está, com a alimentação que você está tomando. Se você tiver tomando uma alimentação muito rajada, num ambiente sático, você provavelmente vai estar perturbando o lugar onde você está. Mas se você tiver com uma alimentação muito sática, num ambiente muito rajada, a tua mente vai ficar sendo capturada por aqueles processos mentais que estão lá. Deseja marcar seu atendimento? www.namastê.thiago.com www.namastê.thiago.com